MÚSICA 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 Final de semana TEC Nós vai para o bolão Eu e Casca de Parma Derrubaram o bolichão Final de semana TEC Nós vai para os bolão Eu e Casca de Parma Derrubaram o bolichão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã A jogueirinha tudo Eu e Casca de Bala Nós não perdemos a raquejada Nós não perdemos a raquejada Eu e Casca de Bala Nós não perdemos a raquejada Nós não perdemos a raquejada Eu e Casca de Bala Nós não perdemos a raquejada Vai meu ferro Chame Vai Olha Vai Moreno Olha até o caixão da dação Chame Gente faça um pouquinho pra a viatura da polícia do Equipo Por favor gente Para não atrapalhar os policial aí por favor Vamos fazer mais um aí Pessoal faça um pouquinho da viatura